Esse vídeo é um alerta, prepare-se para o que está por vir no INSS. Eu vou pedir a atenção de vocês, mas peço por favor que vocês já compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais para poder ajudar outras pessoas. Compartilha lá no seu Facebook, no seu Telegram, na sua lista de amigos do WhatsApp, já deixa aquele like, aquele joinha e qualquer dúvida vocês vão deixar aqui nos comentários para que eu possa voltar em outras oportunidades. E se você ainda não é inscrito ou não é inscrito, já aproveita essa oportunidade e inscreva-se agora. Ative o sininho das notificações para estar recebendo os nossos vídeos, consequentemente estar recebendo a nossa ajuda para você correr atrás dos seus direitos. Esse canal já ajudou milhões de brasileiros. Acontece que o INSS, que é o órgão responsável pelos pagamentos de aposentadorias e outros benefícios aos trabalhadores, tem enfrentado críticas devido à grande burocracia na demora de analisar os seus pedidos. Os segurados têm se frustrado com as longas esperas, o que tem gerado especulações sobre a possibilidade de antecipação de recursos. Eu quero falar sobre isso nesse vídeo, que vai ser de grande ajuda para as pessoas. De acordo com a lei vigente, os prazos estabelecidos para análise de pedidos no INSS é de 45 dias. No entanto, na prática, uma grande fila de espera tem se formado, levando meses para que os pedidos sejam respondidos. Apenas lá em 2022 nós tínhamos mais de 2,5 milhão de recursos ainda que aguardavam sem previsão de conclusão e nesse ano, em 2023, as coisas pioraram muito. Se for contar tudo, nós temos quase 7 milhões de pessoas aguardando uma resposta do INSS. Então fica comigo até o final do vídeo, nós vamos falar sobre mais esses prazos e quais são as alternativas. Mas por que eu estou falando isso? Nós estamos vendo aqui que o governo, ele finalmente fez o tão esperado programa de bônus para que os funcionários e médicos peritos trabalhem além do horário permitido. Acontece que isso está causando uma polêmica. A volta do bônus de produtividade do INSS, ressuscitado pelo governo há duas semanas, tem sido um ponto conflitante entre entidades, sindicatos, representantes dos servidores federais. A medida foi assinada pelo ministro da Previdência e pelo novo presidente do INSS e tem sido alvo de críticas e também elogios de alguns funcionários. Alguns deles afirmam que essa bonificação é a medida mais efetiva a curto prazo para resolver a fila que nós temos agora em 2023 de pedidos à espera de uma resposta do INSS. Já outros, porém, dizem que o já defasado quadro de pessoal do INSS vai adoecer com o aumento da carga de trabalho. Exatamente o governo, como era de se esperar, defende o pagamento, é claro, do bônus, mas não esclarece as questões cruciais para o embate, na realidade, um combate à fila e falta de estrutura. Segundo o ministro da Previdência, o objetivo é incentivar os funcionários do INSS a analisarem mais pedidos a fim de diminuir a fila de espera dos beneficiários. O programa já havia sido testado antes, mas tinha sido extinto em 31 de dezembro de 2022, quando acabou o prazo inicial estabelecido pela lei. O atual presidente do INSS informou que serão gastos, vai ter um impacto orçamentário nessa medida, que vai ser na casa de 130 milhões de reais. Esse programa de enfrentamento à fila da Previdência Social, como foi batizado, o que ele traz? O pagamento de bônus calculado de acordo com o desempenho dos servidores que realizarem análise de requerimentos em relação às metas estabelecidas para eles. Esses indicadores incluem a quantidade de pedidos analisados dentro de um determinado período e redução do tempo médio de análise de benefício, entre outros critérios relacionados à eficiência e também rapidez nos serviços. Então, para aumentar esse burburinho que está tendo em torno do programa, para que os servidores possam passar a receber esse bônus, eles também têm que pagar um pedágio de 30% na produção. Isso significa que, ao bater a meta de todo mês, que garante o pagamento do salário, o funcionário do INSS tem que produzir 30% a mais para que, então, ele possa estar apto para receber o valor a mais, ou seja, o bônus. Ou seja, se o funcionário do INSS trabalhou e na hora extra, fora do horário de trabalho, nos finais de semana, por exemplo, ou à noite, em casa, ele fizer um serviço a mais, se ele não fizer 30% a mais do que ele fez no mês todo, ele não recebe o bônus. Essa ação é imediata na história dos mecanismos e começa a valer agora na história desses mecanismos e ela nunca tinha acontecido antes, exatamente desde que foi implementado, lá em 2017, 2018, nós tínhamos ali 2019, 2020, 2021, 2022, quando tinha o bônus, no período que tinha o bônus, que foi pago pelo INSS, não tinha essa questão desse período a ser cumprido de pedágio, ou seja, o funcionário do INSS trabalhava a hora extra, ele recebia, não tinha que fazer o mínimo de 30%. O INSS estabeleceu dois incentivos às análises, o primeiro destinado aos médicos peritos e o segundo aos servidores. Então, os médicos peritos recebem R$75,00 por perícia a mais e os funcionários R$68,00. Então, o bônus não será válido para cálculo, não entra para incrementar a aposentadoria. O que está acontecendo? Vocês estão vendo um dos grandes problemas? Que, na realidade, os funcionários do INSS, para receber esse bônus, vão ter que cumprir um pedágio, algo que não acontecia antes. As entidades estão com problemas. A visão, de maneira aí, dos seus representantes, o que eles dizem? Essa medida que instaurou o bônus, tem outras medidas aí que não dizem respeito ao INSS. O presidente da Associação Nacional dos Editores Fiscais e da Receita Federal, ele disse que as medidas emergenciais para tratar a fila do INSS não são de hoje e trouxeram, o governo trouxe, não é de hoje, nós estamos vendo que isso acontece há muitos anos e até hoje não teve um resultado significativo. O número da fila mantém há anos, mesmo com as ações. Então, o entendimento de outras associações, por exemplo, a Federação Nacional do Sindicato, dos Trabalhadores de Saúde, Trabalho e Previdência e Assistência, é de que essa bonificação não funciona. É dito que o bônus, o que ele faz? Ele adoece os servidores por aumentar a pressão por produtividade e um contingente cada vez mais vai envelhecendo e sem estrutura. Então, vamos lá. O funcionário do INSS vai trabalhar doente, eles estão envelhecendo e a estrutura do INSS precisa de mudanças, são medidas paliativas que não dão conta da problemática de grandes proporções a serem resolvidas. Também tem aqui o secretário da Central de Trabalhadores do Brasil, que disse que a crise poderia ter sido evitada se o governo ouvisse as centrais sindicais. Os técnicos não sabem as implicações desse tipo de medida. Da parte das entidades, vem aspectos positivos para a implementação do bônus do INSS. O principal argumento é de que a ação do governo mostra interesse na resolução do problema, ou seja, o governo tem interesse em resolver o problema. A questão aqui é que já foi tomada essa decisão em outros governos e não resultou em nada. Na realidade, não teve uma mudança significativa. Na realidade, o que nós temos é uma falta de pessoal. Um problema citado em todas as entidades é a falta de pessoal no INSS. Nos últimos 10 anos, houve uma redução de 30% do efetivo do INSS, ou seja, por morte ou aposentadoria, em ambas as causas, o envelhecimento e a falta de colocar outras pessoas no lugar, ou seja, a reposição do quadro do INSS, revelam problemas a serem vencidos. Não tem outra solução. Nós estamos vendo aí somente contratar novos funcionários e a solução. Isso demora. Nós vimos que os robôs do INSS não resolveram a situação. Nós vimos aí uma situação desde o início do ano, as preocupações do governo federal eram a respeito da fila que estavam buscando aí para quem estava buscando algum tipo de benefício. nós vimos aí que em alguns meses foi instaurado um sistema do Instituto, um robô movido por inteligência artificial que é responsável por analisar os benefícios. Então, por mais que isso aumente bastante também a velocidade cujos processos são lidos, analisados e colocados em prática, os índices de processos recusados aumentaram bastante. e exatamente com alto número de processos negados o que está acontecendo. As pessoas estão indo para a justiça para conquistarem os seus benefícios. É justamente sobre isso que eu queria dizer aqui a vocês. Infelizmente, essa negação indevida do INSS vai levar a uma série de problemas. E, infelizmente, nós temos que buscar algumas alternativas e entre essas alternativas que eu vou trazer para vocês é a antecipação de recursos. Então, já peço a vocês que vocês viram aí a situação. Com o bônus, muitos falavam lá em 2017, ainda lembro, que eles estavam pagando para médico perito negar benefícios e funcionário negar. Não é bem essa realidade, mas acaba sendo. Porque são poucos funcionários, eles são obrigados a trabalhar para receber uma hora extra e acabam trabalhando doente, consequentemente, o número de negativas tende a aumentar. Assim, o mesmo em relação às perícias médicas. Então, nós vamos ter uma série de problemas aqui. Como já disse para vocês, o INSS tem enfrentado desafios para tentar aumentar a velocidade de análise de benefícios, agilizar a análise de benefícios, buscando reduzir a espera dos segurados. A demora nesse processo tem gerado insatisfação e afetado diretamente a vida daqueles que dependem dos benefícios para o seu sustento. No entanto, a expectativa é que dessas medidas que estão sendo adotadas pelo governo para tentar solucionar essa questão e garantir o seu atendimento mais eficiente, tenda o quê? A demorar um tanto quanto e não vai surgir resultados imediatamente. Então, com o crescente demora na análise de benefícios, os segurados têm se deparado com a necessidade de encontrar alternativas para antecipar o recebimento dos seus benefícios. Diante dessa situação, diversas medidas podem ser adotadas para acelerar esse processo. O primeiro passo importante é assegurar que a sua documentação necessária esteja completa e correta. Isso inclui apresentar todos os documentos exigidos pelo INSS de forma precisa evitando o envio de informações incorretas e incompletas. Dessa forma, é possível evitar retrabalhos e agilizar a análise dos pedidos. Se você, por exemplo, cair no robô do INSS, tiver todas as informações corrigidas antes de enviar tudo, é possível que você nem passe por uma negativa. Outra medida essencial é acompanhar de perto o processo em análise. Vai que você fez algo de errado. Ao fazer o acompanhamento regular, o segurado pode verificar se existe algo que está faltando, documentação que pode ser colocada depois, que pode ser exigida pelo INSS. É o pedido de exigência. Isso permite que sejam tomadas providências mais rapidamente, evitando atrasos desnecessários e tornando mais rápido o andamento do processo. Além disso, é possível fazer algo que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo e peço por favor que vocês compartilhem agora para poder ajudar outras pessoas. É possível fazer o quê? Um pedido de antecipação junto ao INSS. Mas como é possível fazer isso? Essa solicitação pode ser feita com base em situações específicas apenas. E são duas. Então vamos lá. Doenças graves ou necessidades financeiras urgentes. Apenas nesses dois casos, ao apresentar justificativas relevantes e documentação comprobatória, é possível solicitar a antecipação do benefício buscando minimizar os impactos financeiros causados pela demora da análise. Volto a repetir, se você tiver documentação que justifique, que prove que você tem doença grave ou problema relevante e está há mais de 30 dias esperando uma resposta do INSS, você pode primeiro tentar dentro do próprio INSS através da ouvidoria do INSS. Você vai abrir uma reclamação, vai apresentar essa documentação, você pode estar levando isso pessoalmente até a agência do INSS, vai anotar o número do protocolo, se passarem mais do que 90 dias, você não deve esperar mais, deve procurar com urgência um advogado para então buscar a ajuda da justiça. Vocês viram que vocês tentaram de todas as formas dentro do INSS, não surgiu o resultado? Se a situação for muito grave, no problema principalmente de doenças graves, eu recomendo que você não espere nem passar dos 45 dias e já busque a ajuda do advogado para ele poder identificar se você já pode ir direto para a justiça. Lembrando que nesse momento você vai estar fazendo o que? Você vai estar fazendo ali um pedido para que o INSS responda o mais rápido possível a sua solicitação. É uma espécie de fura-fila. Se a sua reclamação junto ao INSS na ouvidoria no telefone de número 135 ou você que foi pessoalmente até o INSS não resolveu, o advogado é o único que pode fazer responder para você se você pode buscar a justiça com o mandado de segurança. Esse para furar a fila do INSS antecipando o seu pagamento. Veja bem, se essa resposta for negativa eu aconselho que você não faça recursos dentro da previdência social. Nesse momento em que o INSS está revendo a sua situação para uma melhora no futuro a justiça continua sendo o melhor caminho e a alternativa mais válida que vai aumentar infinitivamente a quantidade de chances de você conseguir uma resposta positiva. Por que isso? um recurso dentro da previdência social hoje está demorando no mínimo seis meses para ter uma resposta e pode vir negativo. Tem pessoas que estão esperando há um, dois, três anos para uma resposta de recursos que fizeram dentro do INSS. Dessa maneira eu acredito que a justiça não é o meio mais rápido mas hoje é o meio mais justo e tem maiores chances de você conseguir a resposta do seu benefício de forma positiva. Então compartilhe essa informação que eu estou trazendo para vocês aqui infelizmente uma das alternativas a serem tomadas é um pedido de antecipação primeiro junto ao INSS se não resolver você foi lá na ouvidoria fez a reclamação aí você vai para a justiça aí é mandado de segurança garantindo ali o seu direito resposta veio negativa aí você sim vai ter o direito de entrar na justiça agora sim para poder pedir o seu benefício direto na justiça por quê? Segundo o que nós temos que foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal as pessoas não podem pedir os seus benefícios direto na justiça primeiro elas têm que passar pelo INSS passando de forma administrativa não tendo a resposta ou sua resposta sendo negativa essas pessoas podem procurar a justiça qualquer dúvida vocês vão deixar aqui nos comentários esse é o momento que nós vamos ter para conversar para trocar uma ideia porque é de grande necessidade com o bônus que vai ser pago agora o que vai acontecer? Infelizmente vai haver pessoas trabalhando doente dentro do INSS vai haver um grande número de negativas e as pessoas vão ter como alternativa o quê? Buscar a justiça para estarem aí recebendo os seus benefícios então qualquer dúvida que vocês tiverem deixe aqui nos comentários eu espero que esse pedido de antecipação de benefícios possa ajudar a vocês se já ajudou deixe aqui o seu comentário para que possa ajudar outras pessoas também e qualquer dúvida eu conto com a sua participação não é inscrito não é inscrito aqui no canal já se inscreva ative o sininho das notificações sempre vou trazer as justificativas primeiro explicar para vocês o porquê das demoras porquê do aumento das negativas do INSS e porquê a justiça nesse momento ainda é a alternativa mais viável para você conseguir o seu benefício espero de coração ter ajudado mais uma vez compartilhe os vídeos para ajudar daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo do INSS do INSS Legenda por Sônia Ruberti